Em Joinville, um hospital de referência está há três semanas sem um medicamento quimioterápico para os pacientes que fazem o tratamento contra o câncer. Olha só. Seu Antônio descobriu um câncer no fígado há um ano e há seis meses está em tratamento no Hospital Municipal São José, em Joinville. Nessa semana, após fazer os exames para conferir se está apto ao tratamento, seu Antônio foi informado de que a medicação gencitabina necessária para o tratamento de quimioterapia dele está em falta na rede pública. Uns dois meses atrás, faltou carboplatina, porque a quimioterapia é feita de propósito para cada paciente com certos elementos específicos. É uma mistura, um coquetel de produtos químicos que é estudado para cada pessoa. Se um dos componentes falta, não se pode substituir por paracetamol, não é? Tem que ser aquilo. O setor de Oncologia do Hospital Municipal São José é referência e atende cerca de 1.293 pacientes ao mês, com 80 sessões diárias de quimioterapia. Em nota, a prefeitura informou que já está em processo de compra do medicamento gencitabina e que até segunda-feira o medicamento já vai ter sido reposto para dar continuidade aos tratamentos. O hospital ainda informou que não há registros de falta de outros medicamentos para os tratamentos de quimioterapia no setor. Tomara que seja reposto, porque quem luta contra o câncer não pode esperar não, viu?